Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, é prazer, eu sou a Isa Galantina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu Kindle. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação e também me acompanha lá pelo Instagram, que é Galantina Luiz. Antes de começar a falar disso, dos motivos pelos quais eu me apaixonei, então, o Kindle que eu adquiri foi o Kindle Paperwhite, de capacidade de 8 GB na cor preta e, basicamente, estudando aqui no site da Amazon, eu tô até aqui com o meu notebook, existem três tipos de Kindle que estão à venda agora no mercado. Um chama Kindle, basicamente, custa R$349,00, o Kindle Paperwhite, que foi o que eu comprei, que custa R$499,00 e o Kindle Oasis, que custa R$1.149,00. Então, como eu disse pra vocês, o meu Kindle Paperwhite, eu paguei R$499,00, que é esse modelinho pretinho aqui lindo e eu também comprei essa case, que é uma case com sistema de hibernação. Então, quando você fecha, o Kindle entra na tela de descanso dele, tá vendo? Quando eu abro aqui o meu Kindle, aparece a caixinha pra digitar a minha senha. É uma case de constelação e ela custou R$89,00. O Kindle é um aparelhinho, ou seja, é um e-reader, não sei se é isso assim que fala, mas é um aparelhinho, é um tablet específico pra leitura e ele é produzido pela Amazon. Então, como eu disse, o meu Kindle é o Kindle Paperwhite, digamos assim, que é um modelo intermediário produzido pela Kindle. Depois, eu vou deixar linkado aqui no meu vídeo, o link aqui explica as diferenças entre os modelos, mas basicamente as diferenças são memória, o Kindle Paperwhite, diferentemente do Kindle, que não é Paperwhite, que é esse modelo mais baratinho, é que o Kindle Paperwhite, ele é a prova d'água. Ele aguenta, aqui diz que ele aguenta até 60 minutos, até 60 minutos e 2 metros de profundidade em água doce, que seria a taxa de... né, a taxa de prova d'água, é assim que se fala. Então, o meu Kindle eu comprei numa capacidade de 8 GB, eu tô vendo aqui, o Kindle Paperwhite, ele tem capacidades de 8 ou 32 GB. Eu achei 32 GB um tanto quanto exagerado, porque eu já ouvi falar que até 4 GB de capacidade de Kindle é suficiente, o meu tem 8 GB de capacidade. E agora eu vou falar pra vocês quais foram as razões pelas quais eu optei comprar um Kindle. Bom, a primeira delas é que eu sou apaixonada com leitura, então pra mim ter um aparelhinho à disposição pra ler seria perfeito. Mas por que o Kindle e não ficar comprando livros de papel? Como eu já disse, o primeiro motivo é a logística, de conseguir usar o transporte público e ficar me equilibrando entre segurar a bolsa, me segurar pra não cair dentro do ônibus ou do metrô e segurar os livros. E eu, o meu tipo favorito de leitura é romances, são romances. E os romances geralmente são livros muito grossos. Então o Kindle foi uma mão na roda, por quê? É um aparelhinho super prático, ele é muito leve, ele é muito mais... Ele é mais leve que o meu telefone, que o meu iPhone. Ele é um aparelhinho pequeno, leve, slim, cabe na bolsa perfeitamente e você consegue ter uma infinidade de livros dentro de um só lugar. Então é uma biblioteca num aparelho. Outra coisa muito legal do Kindle que eu vou mostrar pra vocês, vou digitar minha seita, muito legal do Kindle. Eu não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas a iluminação dele é muito confortável. Então você consegue ler no claro, você consegue ler no escuro, sem ficar incomodando as suas vistas. Vista é coisa de gente antiga, né? Mas é um tipo de iluminação, eu não sei como explicar, mas não é uma iluminação que agride igual uma iluminação de notebook, iluminação de uma televisão, iluminação de um celular. É uma iluminação muito confortável. Então além de eu ter uma gama, uma quantidade de livros que eu possa baixar em um único aparelho, a iluminação é muito maravilhosa. Outro ponto legal do Kindle é que o meu Kindle, eu uso o Wi-Fi nele, ou então o meu 3G. Eu sei que existe um Kindle que você compra um chip, mas pra mim foi totalmente dispensável, porque se eu tenho internet no celular e eu preciso usar internet no Kindle apenas pra comprar e baixar os livros, eu quando preciso e se eu não tiver conectado a uma rede de Wi-Fi, eu roteio a internet no meu celular pro Kindle. Então pra mim o modelo com chip não era um modelo viável. Então, aqui tá dando pra vocês verem, aqui tá a página do Kindle. E se eu tenho alguma dúvida, se eu quero fazer, por exemplo, se eu tô com dúvida de vocabulário em alguma palavra, basta eu clicar na palavra, esperar um pouquinho, que vai abrir uma caixinha de dicionário. Olha que legal. Então, é uma leitura muito rápida, é uma leitura muito otimizada, é uma leitura inteligente do Kindle. A bateria dura horrores. Dura horrores. Sério mesmo, a minha bateria do meu Kindle, mesmo utilizando meu Kindle todos os dias, eu tenho o costume de ler à noite, eu leio todas as notícias de dormir, ela dura por volta de um mês, um mês. Agora eu vou mostrar pra vocês, assim, como que é o sistema do Kindle. Então, eu vou tirar a câmera daqui, e vou filmar aqui na minha cama, pra vocês terem uma noção de como que o aparelho compra o vídeo, gente. Então, gente, essa é uma visão geral do Kindle. Eu tirei ele da capinha, e olha como que ele é lindo. Aqui atrás, é inscrito Amazon, que é a empresa que fabrica, e ele tá travado. Geralmente, o meu Kindle fica com a case, então eu vou colocar ele na case pra vocês verem como que eu destravo o meu aparelho. Então, normalmente, o meu Kindle fica assim com a case, e essa case, como eu disse, é uma case de hibernação, então quando eu fecho a case, automaticamente o meu Kindle fica travado. Então, aqui eu vou abrir, e, consequentemente, vai abrir a telinha para eu digitar a minha senha. Vocês conseguem perceber? Gente, essa câmera faz um ajuste de luz pra baixar esse negócio, pra ver se melhor. Realmente, a luz tá muito ruim. Aí, aqui eu venho e digito a minha senha do Kindle. É assim. Então, aqui traz a minha biblioteca, que são os livros que eu já fiz download, que eu estou lendo. Percebam que aqui, ele traz a porcentagem de leitura dos livros. Então, tá vendo? O ensaio sobre a cegueira do José Saramago, eu já estou em 63%. Outros livros que eu ainda não comecei a ler estão em zero. Esse aqui, que provavelmente eu passei umas duas páginas, está em 1%. E, abaixo, ele vai te indicando outras listas de leitura com base nas suas preferências. Por quê? Quando você compra o Kindle e começa a manuseá-lo pela primeira vez, você coloca algumas preferências que você tem. E, com base nisso, o sistema aqui da Amazon, né, do Kindle, ele começa a te sugerir leituras. Então, aqui em cima, vocês percebam que tem alguns ícones. Então, tem tela inicial, botão voltar, configurações, loja pesquisar. Aqui, vocês percebam que o meu Kindle está conectado no Wi-Fi. Aqui, a porcentagem de bateria e o horário. A tela inicial é, de fato, essa primeira tela que nós estamos. Configurações é o botão onde eu posso aumentar e diminuir a iluminação do aparelho. Está vendo? Diminuir bem. Inclusive, acho que eu vou deixar diminuído assim, porque fica melhor para vocês perceberem o aparelho. Ou então, vou aumentar um pouquinho mais. Está vendo? Eu vou deixar num mais escurinho, para vocês terem uma noção do aparelho, porque a minha câmera tem um ajuste de cor. Então, aqui, nesse botão de configurações, tem o modo avião, que você pode colocar o modo avião para o aparelho não ficar conectado no Wi-Fi, que geralmente é o que eu fico, para não ficar gastando, porque se você deixa conectado no Wi-Fi, consequentemente, a sua bateria vai durar menos. Aqui, você pode sincronizar o seu Kindle. E essas demais configurações, a idioma, as redes de Wi-Fi, opções de acessibilidade, modos de leitura. Aqui em loja, é onde você faz os downloads e as compras dos livros. Aí, aqui, está me perguntando, olha, se o Kindle está em modo avião, você deseja tirar? Por quê? Se eu não tiver acesso à internet, obviamente que eu não vou conseguir fazer uma compra. Então, eu vou deixar no modo avião, porque eu não vou fazer compra nenhuma. Mas aqui, mas está vendo? Se eu não coloco, então, eu vou tirar do modo avião, para vocês terem uma noção de como que é a loja do Kindle. Sim, desativar. Então, aqui eles me dão outras opções de leitura, também calcada nas minhas experiências, colocam os livros mais vendidos. E aqui, vocês podem perceber que tem esse link assim, aqui, chamado Kindle Unlimited, que é uma assinatura da Amazon, onde você tem acesso a diversos títulos, e os títulos que tem, que são categorizados como Kindle Unlimited, você não precisa pagar pelo valor do livro, está em curso dentro da sua assinatura. Eu até assino, custa R$19,90 por mês. Agora, eu vou voltar na minha tela inicial, e vou entrar em um livro que eu já estou lendo, que é esse aqui, em Saio Sobre Cegueira, só para mostrar para vocês. Então, esse é o tipo de leitura, está vendo? Para mostrar para vocês como que fica. Então, aqui, para eu voltar para a página de trás, eu faço um clique do lado esquerdo. Deixa eu clicar errado. Dou um clique do lado esquerdo. Para ir para a página seguinte, é um clique do lado direito. Se eu estou com dúvida de vocabulário, em alguma palavra, vamos supor, estou com dúvida em extrábico aqui. Não, vamos para frente um pouquinho. Estou com dúvida na palavra sorte. Não sei o que significa a palavra sorte. Eu clico, espere um pouquinho, e logo vai me abrir uma caixinha de dicionário. Está vendo? Aí explica a sorte. Combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável. Então, aqui, eu tenho essa opção de dicionário. Outra opção que eu tenho é de fazer notas. Para eu guardar alguma passagem do livro que eu gostei. Então, é só selecionar, arrastar, e vai abrir uma outra caixinha com algumas opções de desfazer, ou então, quero criar uma nota. Aí, eu digito aqui, que nota é essa? Por que eu estou criando essa nota? Então, gente, basicamente, esse é o Kindle, essas são as funcionalidades. Acho que o único ponto negativo, talvez, seria o preço, que R$500,00 no aparelhinho desse é caro. Mas, se você colocar isso aqui a longo e médio prazo, você economiza, porque os valores dos e-books, dos livros digitais, são bem mais em conta, e são mais baratos do que os livros físicos. Então, meus amores, esse foi o vídeo sobre o Kindle. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, deixem aqui embaixo, na caixinha de comentários. E é isso. Um beijo enorme no coração, de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!